RPG né? Isso. Os três? Os quatro? De RPG? Sim, sim. Tenta todo mundo ir de RPG nessa porra. É, se nós tocarmos quatro RPG ao mesmo tempo no tanque, já era. Tente topar eles de... de engenheiro o tanque. Nós temos que sincronizar os tiros, velho. A parte traseira, a parte que tá sendo ativa. E pior, se eu reparei quando o tanque apareceu, os caras fomos direto, velho. De novo, mesma coisa. Eu vou gravar. Tem essa coisa de novo? Ó o cara ali ó. Ah, errei. Eu não peguei Javis. Ele tá lá, vai direto pro A galera, vai direto pro A. Eu tô pegando C, eu tô pegando C. Tem cara, subiu no FUBA, subiu no FUBA. Subiu no FUBA. Subiu no FUBA. O cara se tratou de mal. Eu vou pro trás do tanque. Eu não peguei o D, subiu no FUBA e eu não peguei o D. Tá bom, tá bom. Batei um refaz. Boa garoto. Boa garoto. Boa garoto. Boa garoto. Boa garoto. Tem bastante. Na B tem muito, tem cara vendo a viela do B pro A Viela do B pro A Tá miado, tá miado C, 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 C Dnaf, volta comigo aqui pro C Ah, te medico, sai Tu sei medico Batei perto do C Tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui Ah, é lateral, tá legal Oscar delta Ó, tá com o Mime, tá limpo assim Desce pro A, galera Tem um Oscar delta Sai daí, sai daí Tá aqui uma granada Ah, aproveito Vamos pro A, galera Vou avançar pra cima Volta, volta, volta Esquece, esquece, esquece Esquece e volta, esquece e volta Volta, volta, volta Segura o que a gente tem Na rua, na rua Na rua Cara, não precisa forçar o A, cara Comprei maneiro, porra Tem sim, é o que eu queria forçar no comecinho Pois é, tem mais um pro B, não A gente tem que segurar o que a gente tem, galera Tem nego vindo pro A, velho Tem um cara no misto Vem pro B, vem pro B Alguém, caralho Pro B não Passou um pro D Passou um pro D Passou pro D pela praça Volta um pro D Morindo o barco Morindo o barco Morindo o barco Morindo o barco Volta pro D, mancha Volta pro D, mancha Volta pro D, mancha Eu tô do lado do Tank Nossa, Tank tá lá no A Ele subiu no prédio Ele subiu no prédio O cara do... Tem cara por trás do C Não pode ajudar Vai pro A Cara atrás do C, galera Tá, remédio aqui, remédio aqui Ó, tank voltou, tank voltou Tá aqui, tá aqui Tá aqui Combina então Seguro esse dinheiro na C, velho Segura esse tank aí Que eu vou pegar ele por trás de novo Ah, vagabundo Bisto, galera Cuidado com a praça Matou o Fak O cara da viela Boa, revi Pega uma kit com ele Recou Puta, não sei se vai dar Deixa comigo, deixa comigo o ZARF Deixa comigo o ZARF Não dá, não dá Tenta lá Nossa, antigo de engenheiro Nossa, o Tank tá... Nossa Ele vai saber que tá aqui Nossa, velho Morri, Apolo Vou atrás do Tank Apolo subindo pro D de Dado Apolo tá no D de Dado E tem mais gente, cara Eu tô vendo, eu tô vendo Ele subiu lá pro loja, cara Peguei esse troço Ah, não pegou Tá tirando o Tank Ele foi pro prédio dar respawn Ele foi pro prédio dar respawn Tendo o Bruce, eu não consigo Tendo o Bruce Tendo o Bruce Tendo o Bruce Desable 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 Ó, o D caindo Delta caindo Tô segurando Tem outro Tô no pé sozinho Que isso macho Isso aí, garoto Matei Hahahaha, esse card é a Feda Tá onde? Não sei C clear Ó, tem cara no C Não, não tá clear não Em cima QB Estão querendo no B Estão querendo no B Galera, vamo... Matei mais um na planta Matei mais um na planta Matei mais um na planta B, B, cheio de bunda Snafe pequeno, volta pro B de bola Tô indo Snafe pequeno, volta pro B de bola Tô indo Nasce comigo, Snafe Dizei pro Tank Dizei pro Tank Dizei pro Tank Pô, mas ele resumiu Pô, mas ele resumiu Bata essa porra Ah, ele tá no... No container, container Muita gente não sei, velho Muita gente não sei Pode aí Dá pra pegar a B? Fica vivo, fica vivo Atrás, atrás do B Atrás do B Tá de engenheiro Cuidado Mata o Ente Caralho, mano Se põe muito caralho Assi, Napa é louco, velho Mata aí Pô, porra Tem cara aqui Tem cara aqui Mata aí outro Porra, Napa Só por isso eu vou ter que digitar essa porra de vídeo Viado Ó, matei, matei subindo o D Matei subindo o D Morri Tem cara subindo o D Caralho Subindo o D, velho Porra, não dá pra jogar de dinheiro não, velho Vai de médico, uma C, caralho Lá em cima do prédio Ah, não vi, velho Lá em cima do prédio Lá em cima do prédio Lá em cima do prédio Bisco, 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 bisco C caindo Casa caindo Casa caindo Tem cara subindo pro D de dado Tem dois subindo pro D Tem dois subindo pro D Tem dois subindo pro D, cara Tô molhando aqui, relaxa Tem um indo por fora, que eu acho Tem um cara indo por fora Mata a Virna Ah, beleza, velho Sabe tudo, pa Tem dois aqui C, 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 C C, C Ainda tá lá C Tank, 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 tank Tem um monte de cara na A Tem um monte de cara na A Vai ter que recuar A gente vai perder A Peraí Pega a vida aqui, velho Pega a vida aqui, velho Morre, filha da puta Boa Piela do A fica caindo Que maldito, caralho Pega o C, galera Volta pro C aí Pega essa porra A caindo, A caindo, A caindo Morre no C Galera, meu squad fica tomando conta do D de dado Tenta forçar o B, tia Vela do A pro B 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 Tentei pular pra sair da frente Tá na... Tá na upwatch 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 Tem ainda Travado, tá travado esse caralho Ai, D caindo, D caindo Pega remédio aí que eu joguei Ah, velho Morri bot law Decaindo, velho Caralho Ô, protege esse tanque, velho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Tem muito cara no A Tem muito cara no A, velho Esquece o A, galera Vou pegar o C Esquerda, esquerda Tem, tá no TC Tem Dado, tá unten O Delta ta caindo Eu vou tomar conta do fundo do C Monten aberto Vem, o Delta ta... Tem, 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 tem Batman Ah que legal Coa hã conta no מאthmesi Te fubo, te fubo Galera, me ajuda aqui Eu peguei... Boa final Galera, eu peguei um Bando aqui atrás do C Me ajuda ��an benefic N95 Vem comigo Me ajuda, rapidamente RAPIDO Eu to indo, to indo, to indo, to indo Dei a nossa! Dei a nossa! Nasce comigo, Snarp! Vou chegar pro Trash! Muita! Brédio, brédio! O cara tá de 2 reslux, velho! Ah, tem mais container! Tem muito nego no C, velho! Puta que pariu! Tem muito nego no C! Nossa! Eles vão pro D, eles vão pro D pelo respawn! Não! Protege D! São 5 negros indo pro D, galera! A gente vai se fuder muito! Tem um cara indo pro respawn! Tem cara indo pro escada do respawn, galera! Pela escada! Pela escada! Eu vou nascer aqui! Vamos pegar! É! Os caras tão na mira aqui, velho! Disable! Disable! Outlaw! Boa! Peguei! Outlaw! Atrás! 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 Do lateral! Começou do lateral! ilator contêiner! Tem Fear It! Porra! Os caras pra todos nascer! Tem 5 caras na esta região! Noce! Não subir no Prédio! Se nem subir se não dar! É impossível! Se ela for a %. Tá na minha queue! Meu squad defende o D. O cara tá na D. O D caindo. Tem um cara no meio. No meio da parada. Down. D tá limpo. Pracinha. Tem ninguém no B galera. Nossa, tem que tá down. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem ninguém no B boa, acho. Tem ninguém no B. Vou dar uma forçada no A. É uma boa. Vamo no A. Agora, agora, agora. Tem ninguém no A. Tem um cara no A. Ui, morri no B. Eu morri, morri no A. Na grave do A, na grave do A. Matei, matei. Ah, jogou granada aqui. Eu que joguei granada mal. B, 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 B. O cara nasceu aqui. Ah, nossa. B, 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 B. Garagem, garage tem dois. Garagem aposta. B caindo. Tem um só. Ah, B caindo. Ah, B caindo. B bola, tô travando. Tem um cara no fundo, provavelmente. Vê se tá no fundo. Deve dar respawn. É um só, é um só. Vamo vazar dessa porra e vamo pra A, cara. Alguém tá olhando o D, sobe pro D. Caralho na fundo da C, cara. I, 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 I. Traz o ônibus, traz o ônibus. Bom, vamo descer por trás aqui. Tô lendo, tá lendo. Ah, quase matei o tanque, vim. Ó, na galera. Tô indo B. Tô indo B. Nasce comigo, nasce comigo, rápido. Tô ajudando vocês aqui. Tem, tem, tem. Tem tanto aqui, velho. Peguei. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vai dar volta pela biela, vai dar volta pela biela do A. Ah, ele me viu, velho. Vai dar volta pela biela do A. Ó, escala lateral, escala lateral. Vê se eu não sei quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro. Ó, o cara na, na escada lateral, galera. Cê, a gente, a gente neutralizou. Cê neutralizou. Vou descer, vou ajudar. Tô chegando pra ajudar. Ajuda aqui no A, aqui. Ajuda no A. Tô cara na B, tô cara na B. Tem fantaria na B esquerda, esquerda. Muito cara na C. Boa, galera. Vambora, vambora. Ah, vai tomar no cu, velho. Ajuda a reparar aí, por favor. Caralho. Não nasce em mim, não nasce em mim, não nasce em mim. Na escada, na escada. Espera. Não, não avança, não avança, deixa eles ver. Escala lateral aqui, escala lateral. Vamos ficar na escada lateral. Mais um, tem mais um, desceu. Isso não tem aquele, não tem. Deve essa. Cara, faz um sandwich deles, cara. Sobe dois por um lado, dois por outro na C. Não se expõe pro cara do prédio. Vamos virar essa flag. Ata de slug. Vai vir cara, vai vir cara. Matei um cara na C. Boa, boa, boa. Não vai, não vai. Espera, vamos virar a banda. Primeira, primeira. Tá virando a primeira, não faz nada. Pode explodir. Boa, Fux, boa. Olha esse cara é muito cheatado, velho. Ah, não, velho, não. Vira a flag, galera. Um pentelho pra virar a flag. Pronto, virou já. Cara, pelo amor de Deus, vocês choram, a gente vai ganhar. Pode explodir o Fux, cara. Vamos lá. Vamos subir no B aqui, subindo D. Vai, olha só. Agora o esquadrão do tanque vai pra A, galera. O meu esquadrão defende o D de dado. Dois no FUBA e dois no prédio. Dois na bandeira. Dois no FUBA e dois no prédio, galera. Sobe no FUBA, sobe no FUBA. Eu tô no FUBA aqui, cara. Cara, o esquadrão do tanque vai pro A. C, 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 C. Deixa que eu volto, deixa que eu volto. Matei e morri. Opa, foi mal. Caralho, o que aconteceu agora aqui? Olha só, pequeno e V não. Desculpa, eu e pequeno a gente toma conta do D. Eu e pequeno, a gente toma conta do D. Eu e pequeno, a gente toma conta do D. Eu e pequeno, toma conta do D. Já tô, já. Matei um. Subiu, 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 subiu. Nossa, velho, começou a atirar antes. Cara, essa 12 é much, criou. Vai cair. Vai cair. Tem um no FUBA e dois que vão chegar na flag D. Mas tem mais no prédio, tem mais no prédio. Tem mais no prédio, tem mais no prédio. Outro lá, um à esquerda. Ali em cima, à esquerda, outro lá. Não, respawn aqui em cima. Respawn no C no prédio, respawn no C no prédio. Ah, boa pro C. Ah, não. Tem mais, tem mais. Casa caindo, casa caindo. Tem respawn no C. É, os caras tão com o beacon lá em cima. Vamos pro B então, desce pro B. Meu squad vai pro B. D, 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 D. Galera, tem que fazer o B. Carlos, consegue forçar o D no B de bola? A gente tava matando um deles. Beleza. Depois que matar, vocês vão pro B. Tá. Tá, como é que o cara matou, velho? Ah, Termal. Não sei. Mas Termal. Termal. Não, ele tá na rua. Não tô vendo, planta. Tomou cuidado com o B. Atirou, atirou. Olha, olha. Ó, avançou. Varado. Varado. Aonde? Planta eu peguei, planta eu tô pegando. Esquece, planta eu tô olhando. Boa, moleque. Vou tentar flanquear, eu vou tentar flanquear, ó. Peguei assim. Eu vou botar mina, eu tô botando mina, eu tô botando mina. Ataca de granada, meu deus. Metralizei a B sozinho. Atire em main, atire em main. Boa, filha da p***. Ó, apresa o tank, tank, tank. Escada, escada. Ah, vão pegar tudo. Ah, f***. Não, porque os caras vão virar C. Então eu virei a B sozinho, tá? Ninguém me ajudou. Agora é ver a Lone. Eu não vou botar a menina, velho. 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 Eu vou botar uma menina, velho. Vem morrer na B, aí. O I Vem morrer Fala se não é LOL não, é GG Não é LOL não, é GG, fala pra ele Vem aqui Vinal, pega o remédio Pega o remédio pra mim Nossa, eu fiz igualzinho o XT pra Z Congratis Emissão, desporta O montaner é verde na esquerda Da ponte tem dois A gente ganhou velho, já era Ó no cu deles Vou chorar Boa galera Olha velho Eles que ainda choram Essa partida eu vou upar O gringo é o mais cheirão que existe Tira print, vocês tão tirando print? Tão tirando print? Eu gravei Caralho